Fala aí pessoal, boa noite. Opa, agora sim. Agora sim, mas tava no privado lá. Deixa eu... Deixa eu logar no celular, porque daí eu consigo ver também, deixa eu entrar no link, peraí. Elber, 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 Elber. Isso, vai cá. A gente já tá ao vivo, já. Este vídeo foi removido. É, não, é o... Entra no novo agora, o... Peraí, tá entrando no seu canal, peraí. Pessoal, boa noite. Agora, estávamos aqui no privado aqui agora, estamos ao vivo aí. Pessoal, boa noite. Estamos aqui no canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí. Você assinante, seguidor aqui do nosso canal. E hoje... Hoje nós vamos fazer uma live aí diferenciada. A gente vai apresentar o nosso... Uma... Na verdade, aí, uma ideia é trabalhar com alguns cursos aí de cálculos estruturais. Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês o nosso convidado aí, o engenheiro Gustavo Luquezzi. E a gente vai falar um pouquinho. Essa ideia de trazer o curso aqui pro canal, nós vamos montar uma plataforma, já é uma ideia desde o ano passado. E agora, em parceria com o engenheiro Gustavo aqui, a gente vai desenvolver isso aqui na sequência, tá? Primeiramente, dá uma boa noite pra todo mundo aí. Marcelo Batista, David Viana, Rodrigo, Magno, Francisco, Luciano, Vladimir, Diego, Samuel, The Prof. O Daí, provavelmente. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Vou apresentar pra vocês aqui. Eu vou dividir tela aqui com... Bom, Gustavo, primeiramente, boa noite. Prazer ter você aqui no canal Engenharia na Prática. E depois a gente vai falar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo no canal Engenharia na Prática. Opa, beleza. Obrigado aí pela oportunidade, Albert. Eu tava dando uma olhada na luz aqui. Eu tô vendo pelo celular, parece que tá meio escuro. Mas tá beleza. Obrigado aí pela oportunidade, né? A gente tem... Se conhece há um tempo, né? E desde aí um pouco também do tempo de graduação, né? E, enfim, a ideia hoje da live é que a gente comentar algumas coisinhas aí dessa ideia que a gente tá. É ideia não, né? Por enquanto é uma ideia, mas já tá sendo colocada em prática. De desenvolver alguns cursos aí... A princípio na área de concreto armado, né? Utilizando aí de ferramenta computacional. Que no caso aqui a gente vai estar falando do TQS. Então, essa primeira live é pra... Meio que pra gente começar a expor algumas ideias, né? Apresentar um pouquinho aí do programa, pra quem não conhece. Pra quem já conhece também, mostrar alguma ferramentinha, algum tipo de análise, né? Então, eu queria começar aqui... Deixa eu só... Gustavo, antes de você iniciar, queria até fazer um gancho aí. O Gustavo, nós nos conhecemos mais ou menos aí, faz um pouco menos de oito anos, dez anos. O engenheiro Gustavo, ele começou, iniciou a trabalhar com o engenheiro professor André Bartolomeu. Que eu tive o prazer, né? De ter aula. Foi meu professor de estruturas metálicas. Que, consequentemente, foi do Gustavo. E o Gustavo, né? Trabalhou no escritório da Molise Engenharia. Tanto é que eu falo, viu, Gustavo? Eu chamo você de Gustavo Molise. É, um monte de gente salva o contato assim, Gustavo Molise. Então, a gente teve o prazer agora, moramos na mesma cidade, mas a gente estava um pouco ausente. Então, a gente teve essa particularidade de ter o mesmo professor aí de estruturas metálicas, né? E o engenheiro Gustavo, pessoal, para vocês que estão assistindo aí, ele é calculista de concreto armado e também de calculista metálico, né, Gustavo? Você trabalha com os dois, né? Trabalha só com projeto estrutural. É. Só ainda, né? Já é bastante coisa, mas é... É, porque geralmente um é calculista estrutural de concreto armado, outro faz metálica. Sim, sim. Geralmente acaba dividindo. E você lá no escritório do professor André lá, vocês acabaram sempre fazendo os dois, né? Sim, sim. Exato, exatamente. Lógico. Se você pensar em termos de nível de obra, né? Se você pegar obras de grande porte, aí você vai ter um cara de metálica, provavelmente full metálica, né? Sim, sim. É que é aquela coisa que a gente sempre brinca, né? Se você... A engenharia estrutural é um pouquinho de teoria estrutura, de resistência materiais, e o material que você está trabalhando, concreto, metálica ou madeira, vai ter alguma particularidade ali do material que você precisa ter conhecimento para aplicar, né? Mas de maneira geral, não é assim, ah, eu só sei estrutura metálica, eu só sei concreto. Não, são estruturas, lógico. Para níveis de obra, existem níveis de detalhamento e de exigência que vai ter que se especializar mais em determinada área, né? Claro. E, viu, pessoal, dá uma olhada no chat aqui, ó. Tô aqui, quem tá na área aqui, o Nido, né? O Nido é... O Nido Mairiporã, o Nido realmente é um dos assíduos do canal aqui. Eu tive o prazer de conhecê-lo numa visita técnica que eu fiz ali em Mairiporã. É um baita de um construtor e realmente um exemplo a ser seguido aí. Valeu, Nido. Valeu pela parceria aí. Bom, pessoal, vamos lá. Então, é o seguinte, a ideia é nossa. Você que tá acostumado aqui, seguidor do meu canal, sabe que o nosso público, né? Ele é muito voltado para os construtores, para os adeptos, realmente, ali do aprendizado. Mas nós temos grandes, né? Grande parte do nosso público também aqui são os estudantes de engenharia, são os engenheiros recém-formados aí. Então, por isso que a ideia nossa é, desde o ano passado minha já, né, Gustavo? De trazer um curso aí, ou cursos, né? Montar uma plataforma de cursos estruturais com essa didática. Com essa didática que eu trago aqui, de passo a passo, de todo detalhamento. Porque quem assiste o canal, Gustavo, eu falo bem, assim, detalhes, bem o passo a passo ali, não ficar tanto em teoria, né? Então, a intenção é facilitar a compreensão. E eu tenho certeza que, quando eu chamei você, para fazer exatamente isso, né? Trazer, fazer um curso didático. E não simplesmente lançar uma estrutura lá, pegar lá um projeto aqui, petônico, e ficar colocando, ah, eu vou lançar pilar, viga, tal, tal. Não. O curso nosso, você vai explicar isso, vai ser bem didático, para a pessoa que estiver assistindo, aprender, entender o que está fazendo. E não simplesmente lançar pilar, viga lá, calcular e pronto, acabou. Não. O engenheiro tem que saber lidar com as fações, né? Enfim, N detalhes aí que você vai explicar com certeza para nós. Tá bom, Gustavo. Manda bala, fica à vontade aí que o canal é seu. Para, às vezes, pessoal, estou olhando para baixo, mas é que eu estou com outro monitor, estou com o celular para ver a transmissão, então, estou meio... Mas, vamos lá. A tela minha está compartilhada, Helbert? Está sim. Tá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu sempre brinco, né? Essa questão de software aí, ó. Eu sempre falo o seguinte, que software de cálculo são ferramentas, né? Agora aí, beleza, acho que agora foi. Então, vamos lá. Software de cálculo são ferramentas, certo? Então, aqui tem a brincadeirinha aqui que eu sempre comento, ó. A chave de fenda e uma parafusadeira, por exemplo, né? Se eu precisar apertar um parafuso, a chave de fenda, o Philips que seja, já vai fazer o mesmo serviço que a parafusadeira, né? Uma ferramenta um pouquinho mais antiga e hoje uma mais moderna. Só que eu preciso saber, por exemplo, se aquilo é uma fenda ou se é uma Philips, né? Para começar a ver que tipo de ferramenta que eu vou utilizar. Então, tudo isso está atrelado a um conhecimento, né? Então, o paralelo que eu faço é mais ou menos assim, ó. Antigamente, né? Trazendo aí para a parte de cálculo estrutural, de projeto, de análise de estrutura. Talvez aí década de 60, 70, 80, acho que já começou a ter alguma coisinha de programa. Mas 60 e 70, o pessoal tinha o quê? Era uma calculadora, gente, né? Calculadorinha Texas, né? O pessoal das antigas aí conhece. Eu só vi uma que tinha lá no escritório, inclusive, mas nunca nem mexi direito. E ainda tinha umas calculadoras que o pessoal conseguia fazer algum tipo de programação bem básico, sabe? E muito lápis, papel e borracha. Então, essa era a ferramenta do cara. Então, o que acontece? Esse cara, se ele não soubesse, ele não fazia projeto. Muito lápis, papel e... Dependia dele. Hoje em dia, pessoal, a gente tem aí uma porrada de hardware, né? Placa de vídeo, processador, notebook, o que tiver direito. E os programas, né? Aqui eu listei alguns, né? Os mais conhecidos aí que a gente vê o pessoal trabalhar. O Eberic, o CPCAD e o TQS, né? A gente, nesses cursos que a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai trabalhar aqui com o TQS, que é a ferramenta que eu utilizo para desenvolver aí os projetos de concreto armado. E o que que acontece, pessoal? Tudo isso aqui, ó, do pessoal das antigas e essa novidade aqui, ó, de programa, você só consegue desenvolver se você tiver conhecimento. Sem conhecimento, não adianta, né? E o que que é o risco, hoje em dia, que eu acho, né? Antigamente, como você tinha que fazer tudo à mão, era, de certa forma, eu acho que era um pouco mais difícil de sair bobagem. Hoje, como é muito fácil acesso a um programa, uma ferramenta de cálculo, você consegue, sem ter o conhecimento adequado, fazer o modelo de uma estrutura e rodar ela e obter resultados, né? Só que aí você fica vendido para o programa, porque ele vai te fornecer resultados, você, de repente, pode não ter nem a capacidade, vamos dizer assim, né? De conseguir avaliar se aqueles resultados estão corretos ou não. E, pessoal... Viu, Gustavo? Só pegando o gancho do que você falou, não te interrompendo... Não, pode falar, né? Não, é tranquilo, porque, olha, você citou uma coisa legal. Eu sempre fiz cálculo na mão, né? Eu não manjo, não faço no programa. Até porque, como todo mundo sabe do meu histórico aí, eu sempre fui muito voltado para a execução, então, não daria para eu só me especializar em cálculo e deixar a execução. Então, eu sempre falei que eu fui um engenheiro meio a meio. E, realmente, fazer na mão, você tem uma propensão de errar menos. Só que você demora muito mais tempo. Então, enquanto você faz, por exemplo, um cálculo, sei lá, em três, quatro dias, eu vou levar duas semanas, né? Se for um negócio elaborado, os pórticos, aquelas análises, as contas ali que são feitas na mão, enfim, tudo bem. Ah, usa o Excel lá, tal. Mas eu concordo com você. O programa, ele pode... Não que você vai... Mas tem mais possibilidade de errar. Mas precisa, realmente, como você falou, dominar as situações aí, realmente saber como sair delas, né? Então, é isso aí. Perfeito. É, e assim, pessoal, esses programas, aí, isso aí não vale só para concreto, vale para qualquer coisa. O que tiver de software, algumas coisas eles fazem, assim, maravilhosamente. E outras, não faz, entendeu? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que saber, principalmente, onde que está o defeito, vamos chamar assim, daquele programa, né? Para você conseguir contornar isso e conseguir trabalhar com a ferramenta. Porque não tem como, né? Se a gente pensar numa hipótese de cálculo estrutural, envolve N variáveis, né? Envolve N variáveis. Até hoje não tem nenhum software, assim. Não, ele faz de fio a pavio, tudo redondinho. Não tem. E o grande calcanhar de Aquiles é a fundação, pessoal. Fundação, ó. Eberic, Cipecádio, próprio TQS. Ninguém calcula direito a fundação. Fundação, entenda-se o seguinte, blocos e sapatas, né? E aí, eu falo com uma certa propriedade disso, porque eu fiz, meu mestrado foi voltado para pesquisa de bloco de fundação, né? Então, isso é uma consequência um pouco da nossa norma. Ela está um pouco defasada na parte de dimensionamento de bloco, de estacas e tal. Então, eu estou dando esse exemplo, porque é um bem claro, assim. Principalmente o Cipecádio. Já vi algumas fundações dimensionadas nele. Assim, um absurdo. Só que eu me aquieto um pouco para falar, porque, por exemplo, comecei a trabalhar com o Eberic, quando eu comecei a trabalhar. Então, eu tenho um certo conhecimento dele. O TQS eu uso já tem uns bons anos. O Cipe, eu usei um pouco. Então, assim, pode ser que hoje em dia tenha alguma novidade, o projeto que eu vi não foi bem feito, e seja uma puta de uma ferramenta. Mas até onde eu sei, fundação é uma coisa que todo mundo se embanana aí, nesses programas. Exatamente. Então, por que eu falo isso? Porque tudo bem, você consegue lançar o bloco bonitinho, vendo 3D, pinta até a estaca de cor de rosa, se quiser. Só que você vai estar com o bloco, muitas vezes, com 3 vezes a armação que precisaria, entendeu? Precisaria. Então, assim, a gente tem que olhar para isso daqui com carinho. E uma coisa... Eu converso com os engenheiros também aí, e realmente o pessoal fala que o TQS é mais elaborado. Sim, sim. Eu me recordo que eu não estava na Unicamp ainda, o Gustavo. Na época, eu peguei e teve uma palestra no TQS, isso faz mais de 10 anos já. Mas na época o TQS até a gente começou em off, né? Era muito caro, a licença... Sim. Realmente ele não era muito acessível, né? Então o pessoal sempre partia mais para o Eberic, o Eberic e o CIP, né? Mas eu concordo contigo também, realmente o TQS, ele é... Do que eu conheço, ele é bem mais completo, eu acho que dá uma ênfase, uma garantia muito maior para vocês projetistas, né? É, assim, aí que eu falo, eu posso comparar a Eberic com o TQS. Bem, porque eu já usei os dois, o CIP usei pouco, conheço pouco, mas vantagens, assim, de modo geral, o TQS, ele permite você alterar praticamente qualquer parâmetro possível, que ao mesmo tempo isso é legal e aí pode ser uma roleta russa, né? Porque, lógico, se tiver alguma coisa ali que esteja errada, ele vai te emitir alguns avisos e tal, mas você precisa saber daqueles parâmetros, e assim, são parâmetros quase de código de programação, coisa que às vezes você precisa ligar lá no suporte e falar, viu, esse parâmetro aqui, o que que é? O cara explica e boa. O Eberic, ele é, até onde eu mexia, até onde eu sei, até hoje, ele é uma caixinha travada, entendeu? Ele faz algumas coisas ali, aliás, faz várias coisas, é uma puta de uma ferramenta. Aí se você precisar começar a avaliar análise não linear, pórtico não linear, análises mais complexas um pouco, aí ele já vai começar a deixar um pouquinho na mão. E a outra vantagem absurda do TQS é a parte de detalhamento e geração de desenho dele. Aí não tem pra ninguém. É uma baita ferramenta, assim, você consegue editar armação de pilar, de viga, pedir pra recalcular, rodar com a armação que você tá impondo, por exemplo. Então, do conhecimento que eu tenho, isso até eu tenho um colega, um conhecido, que trabalha no Canadá, e ele já me falou que não existe, por exemplo, lá, um programa como o TQS, porque lá as coisas rolam um pouquinho diferente. Lá, tipo assim, engenheiro de cálculo, ele faz meio que um croquis da estrutura e manda pro cara que vai vender o aço, entendeu? E o detalhamento é o cara do aço que acaba fazendo. Então, tipo assim, isso é interessante, porque o cara tem que saber alguma coisa, né? Tem que ser quase um engenheiro, né? É, que seria o correto, né? Na minha opinião. Só que aí, o que que acontece? Por causa disso lá, eles também não têm necessidade de ter uma ferramenta que a gente tem aqui. Aqui, cada vez mais o engenheiro de estrutura tem que fazer tudo, entendeu? Desde preparar um desenho pra calcular em cima até emitir o carimbinho lá no final, entendeu? A coisa é... Antigamente, a gente tinha parte mais de departamento, aí tinha o cara da prancheta que desenhava, e eu não peguei essa época, graças a Deus, né? Então, era uma coisa mais separada e segmentada. E com o advento de computador e software, foi enxugando, mas canalizando num cara só, né? Ou em alguns, né? Mas... Aquilo, o programa faz N coisas, mas a gente precisa também saber trabalhar com ele. E só pra complementar uma coisa que eu estava comentando, o Elber, você falou aí do pessoal de construção, né? Isso é uma coisa que... Ó, a gente pode arredondar aí. Eu trabalho com... Eu trabalho dentro de um escritório de estruturas há quase 11 anos. Mas eu comecei já com, acho que, 15 anos, quando eu tinha feito curso de autocad e tal, a trabalhar na área de civil, assim. Fazer, desenhar planta, para arquiteto e tal. Então, onde eu vou chegar com essa história? Olha, desde cedo, eu sempre vi a parte de execução. Porque o que acontece que eu vejo hoje em dia, que eu acho que não é muito legal? O pessoal, às vezes, acaba se formando, não fez nenhum estágio em obra, por exemplo, que seja seis meses, e o cara meio que faz um curso e vou virar calculista, entendeu? Isso tem bastante, hein? Isso tem bastante, hein? Eu acho extremamente importante. Devia ser obrigatório isso na faculdade. O cara tem que passar, no mínimo, seis meses numa obra. No mínimo. Porque ele vai ver todos os... Tudo. Elétrica, hidráulica, forma, acabamento, tudo, tudo, tudo. Porque, a hora que você senta num programa para pilotar o programa, você tem que pensar no cara que está lá armando. Não adianta você inventar uma puta de uma viga, estribo de três, quatro ramos, por causa do cisalhamento e não sei o quê. E quatro camadas de ferro que está dentro da norma. Beleza, mas e o cara que vai armar isso aí? Como é que vai fazer? Não vai nem entrar concreto direito. Então, isso é uma crítica que eu faço. E eu acho que o canal do Engenharia na Prática é bem nessa veia, porque eu me importo muito. E diversas vezes, se eu tenho alguma solução, eu vou mostrar para vocês aqui dois projetos de residência, que foram bem cabeludos, tem balanço para tudo quanto é lado. e eu chegar com o cara, o executor, e falar, viu, vem aqui, sente comigo. Isso aqui, está beleza para você executar pilar desse jeito, vai nascer na viga, você vai ter que fazer arranque. Não, isso aí vai me dar trabalho. Estou com sessão de pilar. Você prefere que eu faça dois pilares e esse miolo aí você prende de alvenaria, você prefere fechar de forma. Então, essa troca de obra, de prática e escritório, de engenharia, de estrutura, eu acho que é extremamente importante, porque os dois lados aprendem muito e você evita muito problema em obra depois, né? Você vai pegando experiência. Então, eu brinco sempre também. O meu cara vai aprendendo a trocar um instrumento. Aprenda a tocar violão primeiro. Depois você vai tocar outro instrumento. Então, assim, qualquer coisa que você for fazer dentro da engenharia civil, use o seu estágio. Procure ficar numa obra, porque você vai ter contato com todas as disciplinas. Desde o topógrafo ir lá, alocar, até terminar de instalar, até a flor do vaso nascer. E aí, a gente vai criando aquela ideia de ver que, tipo assim, a parte de cálculo que a gente está discutindo aqui é uma parte desse todo, né? A gente não pode pensar só nisso, separado, né? É, Gustavo. E você disse bem, né? Primeiramente, eu quero dar uma boa noite aqui para o João. O engenheiro João Fonseca está aqui com a gente também. O engenheiro João Fonseca. A gente faz vários projetos juntos também aí. João. O Vitor Santos, um galoto aí, rapaz. Ó, técnico de edificações. Escreveu uns dizeres bonitos lá no canal, nos comentários. Secretários, pessoal aí. Então, ó, estamos com quase 100 pessoas assistindo ao vivo aí. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença aí, tá? E sejam novamente, todos vocês muito bem-vindos aí. Você disse bem, Gustavo. Hoje, a questão... Eu sempre falei isso aí. Eu sou um engenheiro meio a meio, né? Porque eu vim... Eu estou dentro de obra desde os meus oito anos, quando meu pai me colocou na época da pintura. Fiz faculdade e tem muita... Fiz o Unicamp, depois fiz parte da USP. Na USP. E aí, tive que ir para a obra, tive que me virar sozinho. Você lembra, né? Que eu ia muito lá no escritório de vocês lá, conversar com o professor André. Quando eu fiz o meu primeiro cálculo metálico, eu fiz, ok, uma... Um vão, uma tesoura de... Não, o primeiro foi no Real Parque e um vão menor. Depois eu fiz no São Francisco, lá, de 16 metros de vão. E eu falei ao professor, eu calculei. É tudo na mão, né? Claro, sempre fiz na mão. E eu olhei, deu 20 páginas, né? Falei ao professor, tá certo isso aí? Tá ok, né? E ele falou, não, beleza, tal. Então, aí ele até me comentou, Gustavo, que eu era um dos poucos alunos, né? Lógico, você sempre trabalhou com ele. Mas eu era um dos pouquíssimos alunos que ia até ele para tirar dúvida, né? Então, você vê que muita gente se forma, não tem a maturidade de reconhecer que não tem experiência. Sim. E o que você disse, não tem vivência de obra, né? E aí, realmente, sai calculando hoje, né? Tá uma epidemia de vender curso aí pelo Instagram. Você vê que o engenheiro lá tem... Nada contra os que têm lá 20 e poucos anos. Mas se forma aí, você vê, um cara desse tá vendendo curso, né? Qual a experiência, né? Qual a vivência? O cara formou ontem, já tá se achando... E aí, aquilo que você disse, né? Pega um programa lá e sai jogando, editando tudo. Não tem aquela vivência de execução. Então, você disse algo que é perfeito, Gustavo. Essa questão de você linkar ali com a execução, né? Pô, tem lá o cara que vai executar, eu vou trabalhar e o cara entender. Isso aí, eu falo que a sincronia, projeto, e obra é o sucesso aí. E todo calculista, todo calculista, ele tem que ter isso, Gustavo. Isso aí que você disse é perfeito. Tem que ter a sincronia, obra, projeto e obra, né? Se começar a sair calculando... Porque tem muito calculista aí, meu, o cara fala, ele fala da norma, ele tem ali o rodapé do rodapé. Só que vai pra obra lá, não sabe tirar um nível, né? Não sabe reconhecer lá uma parede fora do esquadro, né? Então, não adianta você ser hiper, mega bom naquilo lá, e não saber conversar com um construtor, por exemplo, né? Sim, sim, sim. A gente, nós engenheiros, não somos obrigados a saber assentar tijolo, rebocar uma parede. Mas você tem que saber corrigir. Você tem que saber corrigir. Porque tem gente que brinca assim, mas o cara, o engenheiro não sabe assentar um tijolo. Claro, né? Eu não estudei pra assentar tijolo. Sim, sim. Quem assenta o tijolo e muito bem, né? Quer dizer, pelo menos tem que fazer muito bem, são os executores. E quem tem que calcular, executar e cuidar somos nós. São coisas distintas e responsabilidades diferentes, né, Gustavo? É, eu já ouvi, por exemplo, de colega de estrutura, de engenheiro, de projeto, falar, ah, cara, porque assim, eu sempre gosto de ir em obra. Às vezes, tudo bem. Mesmo que a minha responsabilidade, na grande maioria das vezes, seja só do projeto estrutural, né? Vai ter um responsável técnico, alguém administrando obra, eu sempre peço, cara, dá uma ligada antes de concretar, deixa eu dar uma olhada e tal. Por quê? Porque, geralmente, eu aprendo muito. Você vai numa obra, você aprende demais, né? Conversando com aquele cara que está lá, amarrando o estribo, passando no bloco, aí você olha e fala, nossa, mas que armação que eu fiz aqui, não, cara, não podia ter feito um negócio diferente. Porque papel aceita tudo, essa é a brincadeira que a gente sempre fala, e é verdade. Papel aceita tudo, de tudo quanto é cor e obra, né? E quem, acho que alguém comentou aí, da questão de condição de obra, isso é extremamente importante também, de saber que ferramenta que vai estar disponível, enfim. E eu vou mostrar aqui, inclusive, eu já até comentei com o Elber, um muro de arrimo que a gente tem aqui na cidade, que faz anos que ele está com mais de meio metro de desaprumo, não caiu. Eu, toda vez que eu passo lá, eu tenho vontade de rasgar o diploma, porque aquilo ali vai contra tudo que você imaginar de cálculo, e ele está lá. Armadura exposta, corroendo, debaixo de chuva, nossa, ele segura uns 4, 5 metros de terra, e o bichinho está lá. E aí eu fiz ele aqui dentro do TQS, só para a gente ver uma coisinha um pouco mais prática, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu também, eu falo bastante, né? Então, às vezes, você puxa eu aí, viu? Porque eu vou indo, eu vou indo. Não, fica tranquilo, fica à vontade, o espaço é seu, Gustavo, fica tranquilo. Deixa eu mostrar aqui, então, pessoal, esse aqui é o TQS, é o, como diz o, a interface dele, né? Esse aqui é a versão 22 dele, e eu vou mostrar para vocês duas residências aqui, vou pegar só o modelo 3D, para, deixa eu ver, não vou mostrar tudo, tá? Residências aí com um certo grau de complexidade, né? Então, isso aqui seria a frente da casa, mais ou menos, a gente tem aqui um subsolo lá embaixo, inteiro arrimado, uma rima aqui da ordem de seus 3 metros e meio, a casa toda, né? Dá a volta nesse perímetro, a gente tem uma piscina em caixão perdido aqui, o rebaixo da prainha, isso aqui também é toda uma laje, não é uma piscina enterrada, é todo caixão perdido, a gente tem pilar circular, pilar de transição, esse projeto aqui deixou a gente meio louco. Bem complexo, hein? É, mas está saindo, está saindo, o pessoal está subindo lá. Aí, aqui a gente tem a garagem, né? A gente tem um certo balanço aqui, nas duas direções, inclusive, né? A gente tem aqui, essa viga aqui é um apoio, essa outra viga aqui está sendo um apoio, essa frente toda inteira aqui está em balanço, e aí chega aqui do outro lado, a gente tem mais um balanço aqui, ó. Então, uma coisa bem complexa. Então, por que eu estou mostrando isso? Se você fosse fazer uma residência, você fala, ah, é só uma residência, é uma residência, mas olha o grau de complexidade disso. Se você fazer à mão, eu demorei uns dois meses para calcular isso aí. Vai judiar um pouquinho. E aí, o que acontece? A gente tem alguns casos aqui, por exemplo, a de transição, está vendo? Esses dois pilares, por exemplo, esse cara e esse cara aqui, né? Eles estão nascendo em liga. Exatamente. Uma análise dessa, pessoal, assim, fazer à mão, você no programa mesmo, já vai ser difícil chegar num resultado real, vamos dizer, não existe. Mas à mão, vai ser mais complicado. Então, assim, e lógico, existe motivo para se usar, para se usar programa, né? Que nem o Elber falou, primeiro é a velocidade de produção de projeto, cada vez mais, o pessoal quer tudo para ontem, por uma demanda de mercado, enfim, a gente, na medida do possível e seguindo as boas práticas, a gente tem que conseguir atender isso, né? Então, esse aqui também tem um balanço, uma abertura na laje lá em cima, enfim, aí aqui vocês vão perguntar o seguinte, ah, tem a escada também, esse aqui a gente modelou a escada, nem sempre a gente modela, porque esse aqui é uma das coisas, por exemplo, software faz, Iberic faz, tem propaganda, compra o módulo de escadas, daí você vai usar, putz, melhor fazer na mão e jogar a carga aqui, põe aqui, 500 quilos na carga aqui, uma tonelada distribuída na viga, calcula na mão e boa. Então, assim, tem muita coisa, pessoal, que a gente vê, principalmente propaganda de programa, que é, não funciona muito bem, assim, para quem está na prática mesmo, vamos dizer. E aqui, por exemplo, esse modelo aqui está sem fundação, né? mais a gente... Gustavo, não te interromper, uma pergunta do Samuel, que legal, já ouvi falar de viga de transição, mas pilar de transição nunca, nunca, pode falar um pouco dele? Não, na verdade, na verdade, aqui eu falei, eu falei errado, é a viga de transição, é a viga de transição, que o pilar está, está, está nascendo na, na, na viga, eu, desculpa aí, está certo, é uma, é uma viga de, é uma viga de transição. Transição. Então, esse é o primeiro modelinho aí, depois tem uma outra casa, e apesar de ser terra, é bom, lá não é terra, né, mas tudo bem, é que essa daqui, acho que tem quatro andares, mas essa outra aqui, ela é menorzinha. Mas a gente tem também algumas coisas interessantes, uma pergolada em concreto, então aqui é uma garagem, né, aqui a gente entra aqui, é uma garagem, né, também tem um certo balanço aqui, na frente, então a gente precisou, a gente tinha muito pouco espaço para, para sair com vigas aqui, então, no fundo, é essa viga aqui, que está, está segurando o tranco desse balanço aqui, junto com esses dois pilares, que formam um pórtico, e aí a gente tem pilares nascendo nesse pavimento superior aqui, em cima de viga, nas vigas de transição, e que daí vão dar apoio aqui para a parte superior, e depois a gente tem, aqui para o fundo, uma empena de concreto aqui, que foi sugerido pela arquiteta, uma, não chega a ser uma empena, né, é um pórtico e um pergolado em concreto, né, então, esse cara aqui, ele está, está, essa viga que vem desde lá de trás, por exemplo, aqui, que está ajudando a segurar, é um pouco esse pergolado, então, uma análise dessa, por exemplo, a mão é complicado de fazer, né, você depende aí, de uma ferramenta, né. Não, não dá para fazer, né, hoje, hoje eu te falei, né, Gustavo, eu nem pego isso, quando me aparece para fazer, eu, né, eu falo, eu tenho o parceiro João, agora, tem você, a gente retomou o contato, a gente tem que ganhar tempo, né, sim, sim, se eu for ficar calculando um negócio desse, eu vou deixar de fazer outras, outras 80% que eu tenho que fazer, não dá. É, mas eu acho, eu sou um pouco, não contra, mas assim, a sua postura, eu acho excelente, você se põe como um cara mais de obra, mas você entende de cálculo, se você precisar de alguma coisa, vamos supor que você tem três calculistas, ninguém vai poder te atender, você vai se virar, entendeu? Esse que eu acho que é o legal, tipo assim, ah, por que que eu vou precisar saber de cálculo, se eu só mexo com obra? Justamente para você conseguir debater com o cara, por exemplo, falar, viu, por que que você fez uma armação em X, num bloco de uma estaca, que não entra estribo, não entra o arranque? Ah, não, porque eu tenho um botão no programa lá, ele só faz assim, entendeu? Só que, o que que você vai escutar, geralmente, você vai escutar assim, ah, não, você entende de obra, eu que entendo de cálculo, então, se você tem um conhecimento, você pode chegar e falar, não, dá para fazer, eu sei que dá para fazer de outro jeito, é aquilo, existem focos, mas, tem, tem que andar junto, e se não a coisa não vai. É, e outra, né, o Gustavo, eu, eu praticamente, eu fui para a obra e tive que me virar lá, aprendi, sempre trabalhei com, com grandes empreiteiros, né, eu já deixei no canal bem claro, sempre trabalhei com grandes empreiteiros, e aprendi muito com esses grandes empreiteiros, eu valorizo muito a mão de obra, mas é aquilo, você calculando ali, muros de arrimo, né, eu fiz trocentos muros de arrimo, em Itatiba, eu falo que aprendi a trabalhar como engenheiro, fazendo muro de arrimo, então, hoje, eu nem calculo o muro de arrimo, eu só olho, eu sei a altura do muro, a terra que vai ali, eu já tenho uma ideia, como proceder, já está no automático, agora, o que você falou, você vai para uma obra, você vê uma viga lá, super dimensionada, você fala que ali está exagerado, né, ah, isso aqui não está legal, então assim, porque às vezes você vê que o cara fez no automático, quantos projetos a gente, já sei, das consultorias que eu faço, eu me deparei com um projeto errado, sabe, Gustavo, e tem engenheiro, cara, e tem engenheiro, sim, sim, a gente mesmo, pessoal, eu falo por mim, eu tenho, que nem o Elber conhece o André, um cara que tem 65 anos, quase, quase 40 de engenharia, o pai dele era, começou a vida como, como pedreiro, como carpinteiro, então existe uma bagagem, nesse sentido eu fui privilegiado, desde os meus 17 anos, de estar do lado de um cara desse, entendeu, que já me cortou muito o caminho, conhecimento que eu levaria muito mais tempo para aprender sozinho, eu iria, né, perguntando, mas como eu tive esse cara, eu tenho, até hoje, do meu lado, e eu sempre gostei muito de conversar com empreiteiro, com pedreiro, de obra, porque é o pessoal que está fazendo, meu, não adianta, eu brinco às vezes, o pessoal chega no escritório, às vezes, geralmente obra de porte menor, ah, mas está caro esse projeto, não sei o que, eu falo, eu falo, eu falo uma boa, eu falo, ó, conselho meu, não faça o projeto, arrume uma boa mão de obra, se você tiver uma boa mão de obra, ele vai te fazer a casa, e vai ficar boa, se você der para um cara, que vai cobrar barato, capaz ainda de dar problema, então, a mão de obra, é o principal de tudo, eu brigo, sempre falo, todo mundo que constrói uma casa, termina e fala, meu Deus do céu, não quero saber mais de construção, por quê? Sempre atrás do mais barato, do mais barato, e aí é problema, é problema, o cara da mão de obra, você vai ver ele, mais de um ano, todo dia, mais de uma vez por dia, mais do que sua esposa, então, assim, tem que ser um cara, bom, bom, tem que ser uma relação boa, senão, não vai mesmo. É, porque aquele engenheiro que chega numa obra, o cara já chega ali, eu sempre falo isso aí, eu falo uma linguagem popular, eu sempre com o cara de obra, o cara chega lá, já tudo pompãozinho, enfim, já quer tratar o construtor como, como o cara é inferior, e não é inferior, ninguém é inferior, ninguém é superior a ninguém, cada um tem um conhecimento, e cada um tem a sua responsabilidade, que nem você falou, que nem o professor André, aí, pô, você teve, né, o Saldar Lindo, você teve aula com ele, assim como eu tive, e você já começou a trabalhar com ele, né, então, o conhecimento, né, que ele passou pra você nesses, nesses anos aí, não tem dúvida, mas, a gente tem que ter o, a mão de obra, eu mesmo, o pessoal me procura muito pra fazer muro de arrima, e eu só falo que eu faço muro de arrima no projeto, se eu executar, é uma condição minha, Gustavo, com certeza, aqui, né, a ditativa, a gente tem muito, né, desnível, eu falo, ó, você quer um projeto de muro de arrima? Ah, custa lá, três, quatro, cinco mil reais, ah, beleza, mas quem vai executar? Ah, eu vou executar, não, então, não interessa, então, eu só pego o muro de arrima, se eu levar a mão de obra, de execução, né, porque eu confio naquela mão de obra, tanto é que agora, recentemente, né, você deve ter acompanhado, a gente fez, refez o muro de arrima, um problema aí, eu levei a mão de obra, eu levei lá o Zé Galdino, lá, não sei se ele está assistindo a gente, aí um baita do mestre de obra, porque aquela velha história, Gustavo, a gente leva um projeto para a pessoa, para o pedreiro, está aqui, executa, não dá para você ficar 24 horas olhando se o cara amarrou o ferro, você tem que confiar que o cara está sabendo o que ele está fazendo, sim, sim, porque, se der um problema, até provar que o projeto não tem culpa e sim a execução, olha para a fenália que dá, então, tem que ter um executor que você confie, que você sabe que o cara vai dobrar um ferro certo, né, o cara vai, o cara vai respeitar as instâncias, os estrelos, vai fazer um concreto, um concreto, vai fazer um concreto 3 para 1, então, foi o que você falou, a mão de obra é essencial. Exato, e só para complementar, agora eu comecei falando e me perdi, mas assim, além do André, eu tenho alguns professores e outros colegas de engenharia, que eu brinco, são os dinossauros, pessoal do Cabeça Branca, da idade do André para cima, e quando a coisa aperta, eu passo a mão no telefone e pago consultorinho lá, eu sento com o meu notebook lá, programa e tudo, mas quem me dá o respaldo é o cara com o lápis e com a caneta, que já fez um milhão de metro quadrado, entendeu? Elivelton, Elivelton é um deles? Elivelton é um deles, Elivelton Schioser, aqui da região, é um cara assim, todo mundo respeita, que o cara é, ele manja, então assim, eu conheço a fama dele, isso que é importante, que aí a gente estava comentando agora, não tem nada a ver com o projeto, em ser um pouco até de ser humano, coisa de ego, eu estudei, eu sou engenheiro, eu sei, cara, não, entendeu? Não é por aí, hoje em dia é muito fácil, antigamente você dependia de uma puta, de uma faculdade de nome e tal, porque o conhecimento estava lá, livro, professor, hoje em dia, pessoal, meu Deus, o que tem de conteúdo e de informação, você tem que saber, filtrar e tal, mas assim, eu acredito no seguinte, qualquer um pode aprender qualquer coisa, hoje em dia, qualquer coisa, não tem ilimitação, ser humano é tudo igual, não tem ilimitação, enfim, vamos agora, então, já que você falou de arrimo, eu vou mostrar esse carinha aqui, esse carinha aqui, ele está, ele está aqui na nossa cidade, para vocês terem uma ideia, esse é clássico, quase todos os dias lá, e o legal é o seguinte, aqui passa fiscal da prefeitura, fiscal do CREP, que é no centro da cidade, defesa civil, e ninguém, nunca, eu vi ninguém reforçar esse muro, é o que esse cara segura, gente, segura uma rua aqui, que tem um movimento considerável, tem residência do lado, e olha o estado que está isso aqui, armadura exposta, mas o que é legal da gente ver, aqui dá para ver bem, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, como que está bem no prumo isso aqui, vou pegar a linha mais ou menos ali, aquela linhazinha, essa linhazinha aqui, cara, isso aqui está muito fora de prumo, e está lá, o bichinho não cai, está debaixo de chuva, vento não faz nada, mas assim, não cai, não cai, não cai, não cai, eu passo lá, eu passo lá, eu sempre desço ali, mas eu nunca reparei esse detalhe, que você está mostrando agora, eu vou até fazer um vídeo desse muro aí, viu Gustavo, pode fazer, a gente vai, faz, eu desço ali, eu pego essa esquina, desço ali, eu venho de cima à direita, eu pego a esquerda e desço, é, eu venho daqui à direita, isso, aí eu, eu nunca reparei nesse, desse, onde está, tem esse problema aí, rapaz, olha, vou fazer um vídeo disso aí, com certeza, cara, e ó, de bater o olho, vocês sabem, né gente, vamos fazer o contrário, a gente é engenheiro, medida nossa, o André que brinca, né, é por palma, então vamos lá, aqui a gente tem, ó, mais ou menos, uma, duas, três, quatro, cinco fiadas, dá um metro, mais um trinta, divida aqui um trinta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais sete fiada, um metro e quarenta, deu dois setenta, então ó, na ponta lá ó, ele está com mais de três metros de terra, mais de três metros, e ele vem e tem o que ó, um pilarzinho embutido, dezenove por dezenove, o espaçamento, a distância, a distância dos pilares, a distância da viga, por exemplo, das vigas, né, sim, sim, a distância de pilar, aqui deve estar em torno de uns dois metros, assim, eu às vezes, eu às vezes uso esse espaçamento, mas não com essa dimensão de pilar, né, então, a gente pode fazer o espaçamento menor, ou um pouco maior, embora eu não goste muito, pra mim, assim, dois metros é o máximo, é, mas, até em termos de viga, se você pensar, mais ou menos aqui, ó, o cara tentou jogar essa viga aqui, num terço da altura, é, mas não, mas não adianta nada a viga, a parede entortou inteira, sozinha, e aí, pra brincar, pessoal, o que que eu fiz? Eu falei pro Elber ontem, eu falei, cara, eu vou pegar aquele muro, eu vou tentar fazer ele aqui no TQS, pra gente brincar com ele um pouquinho, então, muito legal, aí, o que que eu fiz? Pode falar, Elber. Vocês viram aí, pessoal, isso que é legal, tá vendo, a gente tem a prática do nosso, do nosso dia a dia, então, as estruturas, elas estão ali no dia a dia, e muro de aímo, é, olha só isso aí, isso aí, tá lá, não caiu, acho que o Deus ali, que Deus tá segurando. Por isso que eu falo, eu tenho vontade de rasgar o diploma, se, se alguém perguntar como que tá em pé, eu não sei, eu não sei se ele tem, não deve ter gigante aqui, porque o cara estaria invadindo o terreno, esse espaço aqui, não dá pra fazer gigante, mesmo que tenha sido feito, a gente já percebeu que não funcionou, não funcionou, as coluninhas ali, as coluninhas ali, é 19 por 19, parece que é bloco de, o bloco acho que é de 19, mas o ferrinho, o coitadinho dos ferrinhos, 4 ferrinhos, 4 10 milímetros, 4 ferrinhos de 10, eles fazem milagre, mas aqui não fizeram não, aí ó, o que que eu fiz, eu criei esse carinha aqui, um modelinho bem simples, tá pessoal, epa, deixa eu vir aqui, ó, então eu fiz ele, ele tá mais ou menos nesse sentido aqui, amanhã eu passo pra filmar esse muro lá, você pode ter certeza, velho, depois eu mostro, tem um outro, mas é que esse é gritante, eu não reparei, eu não reparei nesses detalhes, é, porque eu sempre desço e me morro, mas amanhã eu vou fazer um vídeo com certeza sobre esse muro. Sim, então aqui que eu fiz, ó pessoal, aqui eu tô mostrando o modelinho em 3D, né, eu fiz aquela viguinha baldrame, que a gente não tá vendo, mas eu acredito que tenha, aquela viguinha de um terço, e aquela viguinha antes do respaldo, né, e aí o que que acontece, se a gente perceber, ele tem, ele vai variando aqui a carga, né, ó, por isso que é gozado, ó, que é o seguinte, lá na ponta ele, ele saiu bem, né, aí como isso aqui tá inclinado, né, aqui na, quase no poste aqui, não, nem tem arrimo, né, então é, é gozado, né, onde tem carga, o bichinho já é meu mesmo. Gritante, gritante. E aí o que que eu fiz? Primeiro aí eu vim aqui no TQS, criei os níveis, né, a gente trabalha sempre aí com o ambiente de, de planta, né, as formas que a gente, que a gente conhece, né, posso até pegar da casa aqui pra, pra, pra facilitar, por exemplo, aqui, aqui tem um monte de ninho, deixa eu ver essa outra aqui, acho que tá mais fácil. Então aqui eu tenho uma forma de fundação, né, isso é, que a gente usa pra modelar, né, depois pra mandar pra obra, a gente enfeita bem aqui, faz uma boa maquiagem. Ação, né, depois aqui eu tenho forma de pavimento superior e tal, então o arriminho aqui tá mais simples, mas eu fiz a mesma coisa, né, fiz aqui, ó, deixa eu entrar aqui dentro, criei os pilares a cada dois metros aqui, ó, a gente tem os pilares, são onze pilares, ele dá quase doze, vinte, vinte metros de arrimo lá, eu contei os bloquinhos mais ou menos, e aí joguei a carga de empuxo, né, essa carga de empuxo aqui, então eu tenho a viga intermediária, que a forma não tem muita graça aqui do muro, porque é um murinho simples, né, mas o legal é isso aqui, deixa eu voltar aqui embaixo, essa é uma opção nova, inclusive, do TQS, que é mais uma daquelas coisas assim, faz, faz, é bom pra caramba, não sei, mas enfim, vai dar pra gente usar aqui, ó, se a gente olhar com carinho aqui, ó, vocês percebem, tem uma carga aqui, ela tá simulando aquela carga de, da terra, né, do solo na rima, então eu dividi mais ou menos, pra vir variando, né, é que ele não mostra isso aqui legalzinho, mas vocês percebem, por exemplo, os três primeiros pilares, eu coloquei ela com uma altura X, vamos supor, depois eu pulei três pilares, aumentei um pouco a altura, e lá na ponta, considerando a altura total, então ele tá carregado aqui, esse muro nosso tá carregado, eu até tinha mexido nele, e comentei com o Elber, eu falei, pudo, eu precisava rodar ele de novo aqui, deixa eu ver se ele, se ele rodou. É, você falou do, você falou do empuxo, aí realmente, o que que eu falo de, da altura, do inteiros de empuxo lá, nossa, falei muito disso aí já, é, então, o que que acontece, se a gente pensar num cara desse, em termos de preso próprio, de carga, né, de bloco, tudo, é ínfimo, muro de arrimo, até empilar, a gente chama de pilar, mas aquilo lá é uma viga em pé, pode ser bem direto, é uma viga em pé, o muro de arrimo tem viga deitada, e viga em pé, e pronto. Então aqui, o que que é legal, se a gente, aqui eu tô mostrando, o deslocamento do muro, eu tô, analisei a estrutura, já rodei ela aqui dentro do programa, e aí eu vou aplicar, eu quero, eu vou pedir pra ele, deformar essa estrutura, só com a carga de empuxo, aí o que que ele fez, ó lá, ficou bem parecida com a situação nossa lá, né, ó, principalmente ali, onde tem aquela carga maior do solo ali, é, é, exatamente, ó, pra cá a gente, a gente tá diminuindo, aí o que que é interessante também, a gente consegue ver, por exemplo, a partir de momento fletor, que, que ocorre aí nos pilares, né, isso é legal, isso é legal, a gente tá aqui com um momentinho aqui, de 6 toneladas a metro aqui, ó, esses pilares, e aí vem diminuindo, diminuindo, porque lógico, a gente tá diminuindo o empuxo, né, então, aí, por exemplo, um pilar desse aqui, a gente não vai nem passar, né, se a gente calcular, não estaria nem, nem passando, se eu tentar calcular ele aqui, ele deve tá calculado, eu vou vir aqui, por exemplo, ele vai tá, os três primeiros, belezinha, ó, quatro ferrinhos de 10, ele tá calculando aqui, ó, ele já gerou detalhe de armação, e boa, agora os outros, esquece, os outros, ele não tá nem, nem, nem gerando detalhe, mas eu, isso é uma coisa, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, que o TQS faz, que é interessante, deu erro, beleza, eu quero saber, de repente, o que que tá acontecendo com esse cara aqui, eu posso vir aqui nesse pilar P9, por exemplo, eu vou falar pra ele, que eu vou, inserir quatro armaduras aqui, e vou pedir pra ele verificar, aí, beleza, e vou pedir pra ele verificar, e aí, ele já tá falando, não tá passando, esse SD por RD, significa carga aplicada, né, mais ou menos isso, pela resistente, então assim, eu tô aplicando 10 vezes o que resiste, 10 vezes o que resiste, lógico, o pilarzinho desse 19 por 19, pra aguentar 3 metros de terra, não vai aguentar jamais, né, então, o que que é legal a gente fazer, por exemplo, aqui vai ser no chute, porque eu nem sei, se isso vai, em termos de deformação, com certeza vai, eles estão com 19 por 19, por exemplo, se a gente fizer uma brincadeira aqui, vamos pegar, esses caras, até esse 4 aqui, vamos deixar ele com 40, seria aqui, mais 21, aí beleza, agora eu cresci eles, se eu ver aqui, o modelinho aqui, esse já inverteu, já mudou, né, já, já tô aqui com o cara, esse outro, por exemplo, aqui também, esse comandinho, eu vi, nem falei nada, né, tão costume de fazer as coisas rápido, por exemplo, pra mexer em seção de pilar, se eu fizer um pilar assim aqui, ó, ele vai rodar, entendeu, o Iberic já vai, patinar um pouco, pra modelar a estrutura no TQS, é fantástico, pessoal, é muito fácil, muito, muito fácil, então beleza, vou sair daqui rapidão, vou pedir pra ele processar isso daqui, e aí a gente vai ver lá, como... invertido, o pilar invertido faz toda a diferença, né? Faz, 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 se você, às vezes o pessoal tem um pouco essa, essa ideia, não, vou fazer um pilarzão, né, de 50, um carinho arrimo, não vai, se fosse um pilar, realmente, pra alguns casos, tudo bem, mas em arrimo, não adianta, você tem que ter, o que a gente chama aí, tecnicamente, a inércia, né, a resistência maior do pilar, tem que estar no lado certo, senão, não adianta, não tem, não adianta, pode for barra de uma polegada, que não vai adiantar. É, mas o cara coloca sempre o, assim, você vê muito aí nos condomínios aqui, o pessoal colocando, ah, faz um pilar lá de 50 por vínima, o cara coloca no sentido do muro, a inércia menor, não segura, dá problema, não adianta. É, ele deforma, ele não vai cair, difícil, mas assim, vai igual esse cara aí, esse cara aí, esse não caiu, não sei porquê, se tem alguma coisa segurando, acredito que você não está vendo, mas, isso é uma coisa também, parte de estrutura, tal, de análise, principalmente que a gente faz, é, geralmente isso, a gente, tecnicamente, chama de estado limite último, estado limite serviço, então, o último, a gente brinca, tipo assim, ah, vai cair? Não, não, cair não vai, não, beleza, então, agora a gente vai para o serviço, o que é o serviço? Vai deformar pouco, vai deformar muito, vai trincar alvenaria, vai dar vazamento da piscina, então, é meio que duas análises em separado, que a gente acaba fazendo, mas, lógico, elas estão juntas, né, mas, no fundo é isso. É, eu falei, eu falei desse estado limite serviço, estado limite último, naquele prédio lá em Balneário, quando, aquele, aquele, o edifício milênio, que tem aquelas piscinas, um por andar, né, teve um vento lá, acho que uns três anos atrás, o vento lá, a piscina, começou a sair água para fora, aí o cara falou assim, ah, mas, peraí, a água não tem a mesma oscilação do que o crepe, ok, beleza, só que assim, para quem esteve no prédio e olhou aquela água saindo, o estado limite de serviço ali falhou, porque o cara se sentiu apavorado. Não, se eu estivesse lá, eu tinha saído, eu era o primeiro a sair correndo. Eu, exatamente, então, o estado limite de serviço falhou, tá, o estado limite último não chegou, tá lá, o prédio não vai cair nada, mas falhou, porque a água, ah, então, a água não podia mexer da forma que mexeu, então, é que se falou, Gustavo, né? É, ali foi, ali foi um negócio assim, não, foi gritante, é, deixa eu mostrar aqui, a gente só cresceu, né, a gente aumentou os pilares aqui, deixa eu ver aqui, voltar aqui na parte de deslocamento, ó, não sei se vocês vão lembrar, mas ele tava dando deslocamento aqui, esse vermelhinho antes, só tava com quase 10 centímetros, já caiu pra 1,28, caiu 10 vezes praticamente. e a gente fez o quê? Aumentou 20 centímetros de pilar, entendeu? É, muito pouca coisa. É, muito, muito, muito pouquinha coisa. Em termos de momento, ele vai, tava com 6, tava com 5,94, ele foi pra 6,45, um pouquinho de peso próprio, como o pilar agora, ele tem mais rigidez, a gente fala, ele é mais resistente, ele é mais, ele pega mais carga, vamos dizer assim, então por isso que aumenta um pouquinho esse empuxo aqui. Então, por exemplo, se a gente voltar lá no P9, tomara que, ó lá, agora ele calculou, né, ele fez um processo de cálculo e já me deu o desenho, pronto. Então, aqui, ó, ele tá falando que tem que ter 8 barra de 16. Aqui, por exemplo, pessoal, é uma coisa interessante, porque assim, pra ele, isso é um pilar. Ele é um programa, segue norma, segue tudo, então pra ele, isso é um pilar. É, tá certo, isso é um pilar. Então, ele obrigatoriamente precisa fazer armadura igualmente distribuindo todas as faces. Mas a gente sabe que aquilo ele não é um pilar, é uma viga. Então, geralmente, a gente vai armar isso aqui, a gente faz mais ou menos isso, ó. Sei lá, aqui eu vou deixar esses 4 caras aqui, eu vou, posso alterar aqui, vou deixar com 4 ferrinhos de 10, na parte comprimida, venho aqui, por exemplo, e vou distribuir Beleza, vou distribuir, colocar mais um ferro aqui, nesse meio, por exemplo, tá com 3,16, beleza, eu vou pedir pra ele calcular, vamos ver se vai, ó, 1,04, entendeu? Pra mim, passou, né? Ah, não tá passando, 4%, pra mim, pra mim tá passando. Então, o que que acontece? Embora seja um pilar e tudo, ele tá, resolveu, entendeu? Eu coloquei uma armação nele e pedi pra ele calcular, então ele verificou. Então, por isso que é interessante a gente saber das, 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 de como é que funciona a coisa, né? De continha. E eu sempre brinco, brinco, por exemplo, aqui dá pra fazer uma conta de padeiro, tomara que dê certo, né? Sempre dá. Olha os momentos. Ó, ele tá me dando um momento de 8,95, ó, aqui tem uma continha, 8,95, vezes mil, pra transformar em quilo newton, dividido por 36, o pilar tem 40, vou tirar um 5 aí. Ó lá, essa continha de padeiro, eu cheguei na armação, ó, pessoal. 7,10 na minha continha de padeiro, ele tá dando 7,60. Ele precisaria de 7,90. Então, assim, praticamente idêntico, entendeu? Um dia eu posso explicar melhor essa continha. Mas é... É o momento dividido por 36, menos o braço lá de alavanca e tal. Show. E vai te dar armação. Então, às vezes eu uso isso. Por quê? Porque algumas coisas eu confio. Lógico, principalmente quando eu comecei a trabalhar com o programa, aí você sempre desconfia mais, né? Aí você vai criando afinidade e você vai pegando confiança, né? Mas mesmo assim, às vezes, principalmente o que eu faço, tem um outro cara que trabalha comigo no escritório, o Lincoln, não sei nem se ele tá assistindo, se tá vendo aí. Inclusive tem muito mais experiência do que eu. E essa troca a gente sempre faz muito lá. Às vezes eu tô fazendo um projeto, ele tá fazendo outro, um pega, olha a coisa do outro pra buscar uma solução diferente, pra discutir, sempre de maneira construtiva, saudável, né? Ah, não, o meu é melhor que o seu. Sim. Isso aí, pessoal, isso é... Nossa. Geralmente, o cara que tem pouco conhecimento tem esse tipo de atitude. Exato. Porque quem tem conhecimento sabe que é difícil e sabe que depende... Você, o cara, quanto mais experiente, vai saber mais. É natural. Sim, natural. O cara estudou. Por isso que eu valorizo demais quando tem aquele senhorzinho em obra, né? Aquele cara que ele já viu de amarrar estribo com o rabo de macaco, né? Cada um chama de um jeito. Então, assim, conhecimento daquele cara vale ouro, entendeu? E o que é interessante? Conhecimento da prática, você aprende na prática. O pessoal de obra tem curso, tudo tal, mas não adianta, né? A nossa parte aqui de estrutura e tal, que você pegar uns bons livros e tal, você vai andar bastante. Uma hora, você vai depender de ter um cara do seu lado. Mas, assim, obra, se você não estiver lá sujando o sapato, não adianta. Não, exatamente. É tudo teoria. É, olha quem está ao vivo com a gente aqui, o Pulo do Gato, o grande Wesley, o maior canal aí de construção, né, Wesley? Pô, você deve estar ao vivo também lá, cara, e o Pulo do Gato, nossa, a gente sabe que a gente tem uma afinidade muito grande, eu sempre admirei muito o Wesley, foi o pioneiro aí, por isso que é o maior canal. E o Wesley sabe bem, né, o Gustavo, ele é uma mão de obra, né, executor aí, hoje tem um sucesso que ele tem justamente pela humildade dele, né? E daí, Pulo do Gato, Pulo do Gato, e está junto aí, os cursos que ele oferece lá, né, Wesley? Os cursos na prática lá, cara, parabéns, o Wesley é show de bola. Não esqueça daquela pizza que a gente comeu no Rio de Janeiro, aquela lá, ficou na história, viu, Wesley? Não, mas show de bola. Tamo junto, Wesley? Bom, Elber, de maneira geral, para essa live inicial, né, para a gente se apresentar, mostrar as ideias, mostrar um pouquinho do programa, comentar aí de coisas práticas, o que eu tinha para falar é isso, eu acho que a gente está aí com quanto tempo de live aí? Não, uma hora, pode acrescentar, o pessoal está assistindo aí, vamos fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo aqui, então, vamos fazer uma coisinha aí, vou fingir que eu vou fazer alguma coisa para o Elber, engenharia. Ó, aquela pizza foi boa, hein, aquela Wesley, aquela pizza foi boa, nossa, lembra até hoje, hein? Ó, pessoal, o cara, o cara, o cara, não, o cara quando é parceiro, Gustavo, para você ter uma ideia, eu estava na, eu estava na Barra da Tijuca, que eu conheço, foi mesmo no Rio de Janeiro, o Wesley estava do outro lado, ela atravessou o Rio de Janeiro, uma hora e meia, chuvosa, para a gente passar ali, uma hora e meia, duas horas, então, isso é parceria, né, isso é poucos que fazem, né, Wesley? Vamos junto. Sim, 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 é isso aí, dedicar tempo para a gente, já é difícil, é, o cara é, parceiraço. É, bom, pessoal, então, só para complementar aqui, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou criar desde o zero um edifício aqui, vou fazer uma brincadeirinha aqui, então, ele vai me pedir, por exemplo, título de edifício, posso chamar de 01, né, cliente, a gente chama engenharia na prática, pode ser, endereço da obra, canal, engenharia na prática. Aí, lógico, ele tem diversos parâmetros, né, ele permite aqui usar algumas normas, a vigente nossa de concreto é 61, 18, 2014, e, aí, por exemplo, na parte de modelo, ele tem duas opções de modelo, né, ele chama de modelo 4 e modelo 6, isso aqui, no fundo, o modelo 6, ele integra já a parte de laje, né, e faz um, ele roda uma estruturona inteira, né, ele não, ele não separa a análise de laje, e depois insere em viga e roda isso separado, que é o que ele faz com o modelo 4, para lançar em puxo, por exemplo, a gente precisa estar em modelo 6, mas isso é, é mais técnico, não é tão simples assim. aí eu preciso criar para pavimentos, não, então ele está aqui com o pavimento fundação, eu vou inserir um só aqui em cima, eu vou chamar aqui de superior, por exemplo, superior, eu vou falar que tem um pé direito de 3 metros, e atualizo a estrutura, então, aqui ele está representando o modelinho, então tem a fundação, tem o superior, estou com 3 metros de desnível, estou falando que o meu nível inicial é 0, então, o meu outro nível vai ser 3, e aqui, ele está, para algumas coisas, algumas análises que ele vai fazer, isso aqui é importante, ele está considerando que o meu superior, por exemplo, esse fundação é quase como um subsolo, então, eu preciso vir aqui nesse superior, eu falo que isso aqui, sei lá, é um primeiro pavimento, por exemplo, o que ele faz? Ele vai trabalhar dessa maneira, minha fundação está no nível 0, vamos dizer, meu perfil natural está no nível 0, seria, para algumas análises que ele faz, isso é importante, aí eu tenho aqui, a opção de material, eu posso, eu tenho os diversos tipos de concreto aqui, que a gente trabalha, usualmente aí, a gente vê o 25, a norma, até um tempo atrás, o mínimo era 20, se eu não me engano, hoje em dia, o mínimo para algumas aplicações é 20, mas recomenda-se 25, e antigamente o pessoal fazia até com 15, o que tem de obra, o que tem de prédio com 15 MPA, e está lá, e hoje em dia o pessoal fala, que não pode fazer, então, não sei, tem coisas aí, de norma, que o pessoal vai criando, que fica meio sem sentido, você vê aqueles prédios de Santos, tudo tortinho, mas está lá, foi feito o quê? com sapata, uma areia, um concreto de 15 MPA, comprimento de 1,5, e está lá o prédio. É aquilo que eu trouxe no canal já, tem uma série aqui, que eu fiz com o nosso estudioso em concreto aí, dos concretos, né Gustavo? dos concretos aí, dosados. Estamos tudo à parte. É, a gente sabe que, a gente sabe, até mesmo o Esclen, ele já falou várias vezes, né, 80% das obras, elas são feitas realmente com concreto 3 para 1. A gente sabe disso, a gente sabe, porque eu sempre falo, Gustavo, quantas obras hoje são feitas de acordo com a norma? Sei lá, 20% das obras? Se você for seguir a norma ao pé da letra, não vai, a gente sabe que a realidade, não adianta, eu sempre falo, eu não fujo da norma, eu não posso defender tipos de concreto, não posso defender pilar de treliça, mas a gente sabe, a gente sabe que tem muita coisa que funciona, o cara faz lá, quatro pavimentos com quatro ferrinhos, três oitavos, um concreto 3 para 1 e está lá. Sim, sim. Então, tem muita coisa que a prática, a prática vai superar a realidade, a teoria, né, não adianta, a gente fala, eu nunca fui contra testes, não, eu não posso defender algum tipo de uso, de um tipo de um material, porque se eu defender, os caras me massacram, né, mas eu sei que muita coisa funciona, muita coisa funciona, funciona, lógico, eu vou sempre instruir, olha, vai fazer um concreto, pô, faz um concreto de no mínimo 20 MPa, né, Gustavo? sim, 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 eu já trouxe estudos ali, mexendo, dosando o ar, colocando água ali, concreto, começa a esfarelar, começa a ficar aquela água cera, então, aí o cara fala assim, pô, mas você é o dono, você é o dono da cimenteira, não é o dono da cimenteira, a gente tenta, a gente quer fazer uma obra uma vez só, tentar fazer uma obra uma vez só, né, o Wesley exige muito isso aí, o canteiro, o canteiro de obras realmente é a realidade ali, então, tem muita coisa que passa, que vai passar, né, e a gente, mas a gente, que nem o Wesley falou aqui, as normas são nossas, elas precisam ser seguidas, se a gente falar assim, ah, não, o concreto 3 para 1 passa, então, vamos fazer concreto, não é por aí, a gente tem que seguir as normas, né, É, por isso que eu trouxe esse caso desse arrimo, porque ele vai contra tudo ali, se você pegar alguma coisa ali, não tem nada dentro de norma ali, e o cara tá lá em pé, você vai fazer o quê, cara, então, assim, tem que ter esse jogo de cintura, e é ilegal, por isso que eu falo aí, eu brinco dos dinossauros, esses caras ficam loucos, o Erivel, às vezes eu converso, eu fazia prédio, ele tem uma calculadora, mais antiga que essa, você fala, o que eu calculei de prédio com essa calculadora, e tá em pé, e tá mesmo, entendeu, concreto de 15 MPa, e boa, só que, eu tenho a minha também aqui, que essa aqui também, olha, eu tive umas três aqui da faculdade, tá aqui, não é tão sofisticado, mas aqui, olha, doente do pau, e eu só aprendi a calcular com ela, se eu troco de calculadora, Gustavo, não dá certo, eu só uso essa daqui, o André tem uma cara do céu, do botão, daqueles bege ainda, mas ninguém tira aquela calculadora, enfim, só pra gente continuar, então aqui, o Defino, tem a opção de trabalhar aqui com os níveis, as classes de concreto, né, aí tem aqui aquela questão da classe de agressividade, né, de acordo com a norma, se ela é fraca e tal, se vai ter uma limitação de resistência de concreto, pra cada uma dessas aplicações, aí vem aqui a parte de cobrimento, né, isso aqui também é outra coisa, que a gente tava comentando, aqui ele tá puxando o cobrimento de norma, né, eu consigo, por exemplo, ele me dá essa opção, se eu vier aqui, eu consigo desativar a verificação de comprimento mínimo, botar tudo no e-mail, por exemplo, já tive que fazer laudo de estrutura existente, que o comprimento era o e-mail, então eu tive que fazer isso daqui, porque eu tava lá, enfim, aí ele tem a opção aqui de cargas, né, a gente pode criar cargas novas, né, aqui ele vai dar, por exemplo, a opção de cargas de vento, que pra esse caso nosso, eu vou até pagar, porque a gente não vai inserir, pode ser que dê alguma zebra, ele deixa que nem, aqui ó, eu posso lançar um carregamento de empuxo, tem hora que eu fui fazer o muro lá, eu preciso criar esse carregamento de empuxo, né, então é por aqui que a gente vem, aí aqui tem algumas coisas de critério, e gerenciamento, que é mais pra parte de desenho, então beleza, vou dar um ok aqui, ele vai criar uma pastinha aqui, ó, engenharia na prática, ó, esse aqui é o meu projeto, né, então eu venho aqui em pavimento, por exemplo, vou vir aqui em fundação, e vou vir no modelo estrutural aqui, ó, que ele chama, né, o Eberic chama isso aqui de croquis, né, então, por exemplo, vamos lá, vou fazer um negocinho bem simples aqui, ó, vou fazer um pilar, seção aqui, ó, 19 por 19, vou inserir esse pilar, num 00, por exemplo, e aí, vamos lá, eu vou pegar esse cara, vou copiar ele, vamos fazer um vão aqui de uns 5 metros, né, ele trabalha em centímetros, e aqui a gente faz um vão de, vamos fazer o seguinte, então, vamos brincar, vamos fazer 4 metros, depois mais 4 metros, e aqui eu vou tirar esse cara daqui, então aí, eu tenho meus pilares, né, posso, por exemplo, renumerar eles, né, eu vou, agora eles ficam, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, conforme a gente está mais habituado a ler planta, então aí, por exemplo, eu posso vir aqui, inserir viga, por exemplo, então eu vou criar uma sessão, de uma viga qualquer aqui, vou fazer uma viga aqui de 40 que seja, nessas vigas aqui, eu não vou nem nessa carga, no primeiro momento, então, eu vou criar aqui, ó, minha viga, né, um baldraminho, poderia ser, né, um baldraminho, beleza, o que ele está considerando aqui nesses pilares, pessoal, por padrão, ele considera que o pilar, ele é engastado no solo, vamos dizer assim, eu não preciso pôr um bloco de fundação aqui, para ele rodar a estrutura, né, porque aquilo que eu falei para vocês, eu particularmente, uso a parte aqui de inserir fundação e coisa e tal, porque, para gerar mais desenho, do que fazer conta em si, sabe, para algumas aplicações, beleza, você pode considerar que o pilar está engastado realmente no solo, você pensar num prédio, vai ter uma puta de uma carga violenta, que vai ter um recalque de fundação, isso precisa ser considerado, aí já não, esse modelinho aqui já fica bem limitado. bom, essa parte, viu, Gustavo, essa parte de vinculação da fundação aí é legal, viu, eu não trouxe, eu nunca falei isso no canal meu, sobre a questão de engastar, né, ou articular a fundação, mas é um vídeo que eu estou devendo, uma hora a gente podia marcar e você falar, dessa parte que é bem interessante, viu. falaremos, deixa eu só, eu fui renumerar a viga aqui, deixa eu voltar aqui, então, renumerar a viga, eu tenho uma mania, pessoal, eu chamo as vigas de, por exemplo, primeiro nível é 100, segundo nível 200, 300, porque se não fica a viga 7, aí você tem viga 7 no pavimento térreo, viga 7 no superior, às vezes o cara compra a armação toda junta, vira uma salada, então, por nível, eu começo no 100, e vou ir no 101, 102, o cara sabe, aquela numeração de viga para determinado pavimento. Então, beleza, isso aqui eu fiz no nível de fundação, eu vou vir aqui agora no meu superior, e eu vou criar uma viga nova, vou fazer também aqui umas vinguinhas de 40 em tudo aqui, deixa eu ver, eu fiz um vão aqui de 4, vamos fazer com 30. Então, eu vou lançar minha viguinha aqui, vou fazer, lançar uma laje. e vou fechar esse carinha aqui, pessoal, se você tiver que fazer pergunta, aí pode fazer, eu vou colocando aí, viu, pode, o Gustavo está explanando aí, mas pode fazer pergunta aí, eu vou separando e vou deixando aqui visível. então, do mesmo jeito, pessoal, eu renumero essas vigas aqui, ó, ficar um pouquinho mais organizada a coisa, e aí eu vou inserir uma laje aqui, ó, que tipo de laje? Já vamos partir direto com uma lajinha preia aí, ó, então eu vou vir aqui em dados, né, seção dessa laje, vou falar que eu quero uma laje entreliçada, uma capinha aí de 4, é um EPS unidirecional, um V aí, a gente está com um vão de, não lembro, acho que é 5 metros, vamos por um, não exagerar, vamos por um H16, e aí eu vou falar que eu tenho uma carga aqui, sei lá, eu tenho 100 kg de permanente, e 150 de sobrecarga, então ele trabalha em tonelada a metro quadrado, né, então por isso que ponto 1 e ponto 15, aí eu dou inserir, né, eu estou criando esse caso aqui, criei o caso, beleza, agora eu dou um ok, ele vai carregar aqui, carga distribuída, essa carga de 100 e 150, vou falar, por exemplo, que eu quero criar uma nervura, a cada, a cada dois blocos que seja, embora isso aqui ele vai fazer uma saladinha, tudo bem, e essa nervurinha vai ter uma largura de 10, beleza, e insiro a laje, vou inserir ela no menor sentido, beleza, então ele fez uma lajinha aqui, 20 também, acho que eu selecionei errado, tá certo aqui, beleza, 16, só que o que acontece, ele tem um módulo, né, pessoal, aqui, quando eu vou fazer uma laje pré, né, o eberic não era assim, até quando eu mexia nele, você precisa, gerar as nervuras aqui dentro, gerar os EPS, para ele conseguir entender, como é que vai fazer isso, porque ele gera uma grelha, daquilo que você modela, então fica bem, bem próximo do real, não é, ele não faz uma espessura média, e calcula aproximado, não, ele faz a coisa, a coisa certa, nesse sentido aqui, ele faz certo, então eu preciso inserir, então aqui ele chama de nervura, eu vou inserir uma nervura nova, cliquei em cima da laje, vou aceitar essa nervura, de 120 para 40, na verdade, vamos fazer o seguinte, aqui, aqui, 480, não, vai ter que ser assim mesmo, também, vou inserir uma nervurinha aqui, nesse canto, e vou distribuir ela, então ele criou uma nervura aqui no meio, eu tinha falado para ele, a cada dois blocos, fazer uma nervura, ele distribuiu, minhas nervurinhas da laje aqui, então, eu também, num primeiro momento, nem vou jogar carga nessas vigas aqui, vamos jogar lá, vamos pegar essas duas aqui, e já vamos fazer até diferente, vou vir aqui em carga, e vou aplicar uma carga, eu posso trabalhar com uma carga dentro da própria viga, eu aplico uma carga, que ele vai aplicar, está aí para todo o vão da viga, ou eu posso vir na opção de distribuir uma carga linearmente, vou jogar uns 500 quilos aqui nessa viga, e aí ele vai pedir para eu posicionar a carga, então na hora que eu colocar aqui, ele criou essa carguinha aqui, uma carga linear, de 0,5 toneladas, beleza, vou fazer a mesma coisa aqui, para essa viga, que a gente, então, a gente tem um lado que está com o pilar, um lado que está sem o pilar, eu fiz isso de propósito, para a gente brincar um pouquinho, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu fico, ele tem essa opção aqui, que ele verifica se tem algum erro, já na própria forma, para você não ter que rodar a estrutura, e lá no final ele fala, oh, deu erro, então, no primeiro momento, não pode ser o baldrame aqui, mas não vai fazer diferença, porque a gente vai estar preocupado mais ali com o andar de cima, então, se a gente ver aqui de uma maneira mais simplificada, a gente está lá com o nosso, nossa estruturinha, então, o baldrame ali, essa visualização desse terreno aí, não está muito legal, eu sempre desabilito isso, aí beleza, então, está sem bloco, sem nada, está só com o baldrame, nossos cinco colunas, e nosso pavimento superior aqui, então, beleza, fecho isso daqui, ele vai falar aqui, quer salvar, é boa, aí eu preciso rodar essa estrutura, pessoal, então, eu venho aqui, no botãozinho de processamento global, vou falar para ele, que eu quero que ele dimensione detalhe vigas, dimensione detalhe pilar, a laje, num primeiro momento, ele só vai calcular esforço e boa, a fundação não precisa, vou dar ok, aqui ele, ele, às vezes ele demora um pouquinho, né, estrutura pequena, é para ser rápido, que na verdade o TQS, pessoal, ele é bem antigo, é um programa bem antigo, o pessoal, quando começou a desenvolver ele, tinha o sistema, tanto é que ele chama, ele tem até hoje, ele chama de K de viga, K de pilar, K de forma, K de laje, eram vários sistemas separados, e aí com o passar dos anos, eu estou explicando de uma maneira bem resumida, até onde eu sei, pela necessidade de ter uma ferramenta mais integrada, foi criada uma plataforma, TQS, e todos esses programas rodam aqui dentro, então ele faz várias interações, para ele rodar rápido, nesse programa, você tem que ter um processador legal, mas principalmente um SSD, porque por trás disso daqui, aqui embaixo ele está falando, tudo que ele está, eu cliquei aqui, ele está, ele chorou, tudo que ele está fazendo, então ele está abrindo e fechando pasta, um monte de coisa, aqui, aqui ele já falou para mim, que tem um erro grave, tem um pilar que ele não dimensionou, por exemplo, eu posso clicar aqui, e venho nesse parâmetro de visualização, geralmente aviso, ele tem três níveis de aviso, o aviso leve, é coisa tipo assim, de desenho, médio, também às vezes não é tão importante, já vamos direto no grave, que aí é coisa que não dimensionou mesmo, ele está falando aqui, que o P4, não foi dimensionado, então, deixa eu olhar aqui, o P4 e o P5, provavelmente são os caras das pontas, daquela viga que não tem um pilar no meio, esses caras aqui, porque a gente está com uma viga baixa, para esse vão, então ela vai deformar bastante, vai transferir toda essa carga para os pilares, então eles com 19 aqui, não vai rolar, então, por exemplo, se eu vier aqui, tem que ter uma inércia considerada para receber, sim, exato, senão não adianta, se eu vier aqui, eu vou pedir que eu quero todas as permanências acidentais, vamos ver se fica em deslocamento, ele fica dando essa mensaginha, pessoal, porque ele tem um pórtico que ele avalia, está limite último, e um pórtico que ele avalia deformação, então aqui eu estou dentro do limite último, pedindo para ver o deslocamento, então ele está falando, esse aqui não é o lugar mais certo para você fazer isso e tal, mas ele mostra o resultado, então ele está, lógico, aqui está exagerado para caramba, mas ele está deslocando a nossa estrutura aqui, então se eu olhar, por exemplo, na parte de momento, deixa eu ver o momento da viga aqui, que a gente estava vendo, então a gente percebe, lá atrás eu tenho o pilar, então eu vou ter um momento negativo, na ponta do pilar, então vamos dizer, eu teria que ter armadura na parte superior da viga aqui, e no meio do vão na parte inferior, e aqui, eu estou com um puta de um momento aqui, de quase 8 toneladas, para essa estrutura, 8 toneladas, e tem o momento aqui, de 5 e 17, então se eu olhar, por exemplo, aqui, o momento em Z, olha o momento aqui, no pilar, é que o pilar está com outra direção, mas aquele momento da viga, passou para cá, eu estou com 5 e 21 aqui no pilar, nesse sentido, que é, o que vem aqui, desse 5 e 17 da viga, então ele transfere lá para o pilar, então o pilarzinho de 19, não vai, não vai resolver mesmo, né? E o legal, né Gustavo, o legal de você mostrar a estrutura assim, na formação, e a pessoa, a pessoa vai entendendo, exatamente a questão dos momentos, né, positivos ali, o negativo, a questão de jogar o momento para o pilar ali, que tem que ter uma inércia, tudo isso vai aprendendo, né, porque a gente sai da faculdade lá, fazendo apoio fixo, apoio móvel, né, eu até estou trazendo uma série no canal lá, bem mais simples, né, para servir como parâmetro para as pessoas utilizarem, porque eu sei que grande parte das pessoas não vão, não vão contratar um engenheiro, então eu estou calculando de forma, vamos, né, vamos aí 3, 4, 5 metros, e aí estou fazendo um comparativo, eu uso 2 metros, do Iopanan e do Schust, e eu vou calcular um vão de 6 metros, só que vão de 6 metros, nós já rodamos, junto com o engenheiro João Fus, a gente já rodou a estrutura no Iberic, só que o meu cálculo na mão ficou mais pesado, entendeu, ficou mais pesado do que o programa, porque o programa ele otimiza mais, né. Sim, então aqui, isso que você estava comentando, eu consigo ver certinho, aqui eu tenho o gráfico de momento, então aqui, aqui ele está fazendo a armação, ele calcula, ele gera uma armação, você consegue editar vários parâmetros, né, para que ele automatiza essa informação, para ele melhorar um pouco a coisa, mas mesmo assim, o ideal é a gente sempre manipular um pouco isso, isso é uma coisa que a gente vê muito, o cara cobra mais barato o projeto, ele cobra, só que o que eu levo 3 dias editando a armação de Vig Pilar, para facilitar a coisa na obra, por exemplo, o cara manda isso aqui para a obra, um monte de pedaceira de ferro, entendeu? Por isso que tem engenheiros e engenheiros, né Gustavo? Sim, sim, então por exemplo, essa viga aqui é a viga que tem o Pilar, então beleza, ele está falando que ele precisa aqui de 4 ferrinhos de meia, eu já tenho um pré-configurado aqui, que quando a armação é negativa, ele não põe o ferro todo na horizontal, porque senão você não entra com o vibrador, então por isso que ele já joga os ferros aqui para a segunda camada, e aqui embaixo ele coloca tudo numa camada só, coisinhas que a gente consegue configurar, se a gente pegar a 202, por exemplo, que é a viguinha que não tem o Pilar, ele está metendo aqui, 4 ferros de 20, e não está passando, 4 ferros de 20 nada, não cheio de ferro a viga, nossa viga aqui não está passando, se a gente der uma olhada aqui, na verdade não é aqui, viga 202, ele tem esse relatório novo dele aqui, novo assim, faz uns 2, 3 anos, acho que antes ele não tinha esse relatório, é uma coisinha bem feia, então, ele está me dando uma taxa de armação aqui, então, aqui ele vai mostrar as continhas que ele fez, então ele vai me falar o seguinte, por exemplo, aqui ele já está trabalhando com armadura dupla, nossa, então, eu ia te perguntar exatamente isso aí, com esse momento está muito alto, eu ia te perguntar exatamente da armadura dupla, de antemão você já sabe que isso aqui não está em domínio 3, pode parar, para porque não vai dar chavu, está no 4, certeza, é, então, assim, ele calcula, calcula, beleza, mas a gente tem que olhar, né, e nesse sentido que eu falo, assim, às vezes, numa dessas, você fala, ou ele gerou o desenho, você manda para a obra, um negócio desse, se ninguém te matar antes, pode ser que dê algum problema, né, mas muito legal, muito legal, aquele conceito do momento, você vê, momento muito alto, a linha neutra, a linha neutra, como você está muito baixa, realmente tem que trabalhar com o conceito da armadura dupla, porque a gente não pode trabalhar no domínio 4, né, Gustavo, não cai duro, não, 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 aí, quer ver, rapidinho, só para a gente ir finalizando já, olha quem está aqui, o Daniel, olha o Daniel aqui na área, olha lá, Daniel, grande Daniel, Engenharia BIM, pessoal, vocês que estão assistindo aí, não deixa de se inscrever no canal Engenharia BIM, olha um canal, inclusive o Gustavo já fez live, lá com o Daniel, tem cursos lá, olha, o canal fantástico, né, Gustavo, o canal fantástico, você quer se especializar em estrutura metálica e engenharia BIM, com certeza, aqui pessoal, estou fazendo uma gambeta que é o seguinte, eu estou aumentando o pilar, um puta do exagero, mas é o seguinte, provavelmente essa viga aqui ainda não vai passar, mas vocês vão ver, vocês lembram que tinha um momento de 8 aqui, né, momento positivo de 8, vocês vão ver a diferença que vai dar, porque eu aumentei esse pilar, quanto que ele vai roubar de carga, né, então, deixa eu sair daqui, eu vou pedir para ele rodar de novo isso aqui, lógico, ninguém vai fazer um pilar desse, de 50 desse jeito, você vai aumentar a viga, inverte, e arruma, dá o seu pulo, né, parece que a ideia aqui é mostrar um pouco de conceito aplicado, um conceito na prática, estruturas na prática, ou fazer um canal, vai chamar estruturas na prática. Opa, vai fazer sucesso, com certeza, não tem, não tem, não tem canal que fala detalhes assim, você ia estourar, Gustavo, com certeza. É, vamos ver. Olha, pessoal, é isso que o Gustavo está mostrando, a gente vai mostrar nos cursos aí futuramente, tá, vai disponibilizar para vocês aí, a gente vai, não lançar estrutura, mas entender o que está acontecendo. Exato, exato, exato. O programa, pessoal, é igual a bicicleta, se você nunca andou de bicicleta, você pegar uma, se você estiver em casa, uma hora vai andar, entendeu, você vai treinando e sai. Agora, a questão de conceito, né, que aí, tem algumas, a aplicação, já não deu erro, né, lógico, colocando o Pilar de 50, né, Pilar de 50, mas o que interessa para a gente ver, isso é, vamos no pórtico primeiro aqui, vamos ver o que aconteceu, a gente tem um momento de 8, é que a viga está muito baixa, não sei se vai dar tanta diferença, é, caiu para metade, Olha a diferença que já deu, né, olha só. Então, assim, alguns artifícios, né, a gente pode, às vezes, já tive caso, né, o arquiteto quer fazer uma laje bem fininha, não quer uma viga e tal, a gente abre mão de uma coisa, faça uma palhetinha mais larga ali, a gente vai embutir um pilar maciço que ninguém vai ver, faz um pilar em L, alguma coisa, porque a coisa está trabalhando em conjunto, né, isso que é legal quando você tem uma ferramenta dessa, você pensa mais numa estrutura global, não numa viguinha e num pilar separado, se você for calcular uma viguinha e um pilar separado na mão, isso aqui, que nem o Elber falou, talvez saia, mas com certeza vai sair com muito mais armação do que uma ferramenta dessa pode fazer, por exemplo. É, o que você falou bem, eu estou calculando, eu estou fazendo exatamente o que você falou agora, então, eu estou mostrando o parâmetro lá no canal, de, ali, né, apoio fixo, apoio móvel, dois pilares e a viga, mas assim, fica mais carregada, do que você rodar na estrutura, né, realmente, você falou, tanto é que no vídeo de seis, a viga de seis metros que eu calculei, eu calculei pelo Iopanã e calculei no Xust, aí o João rodou a estrutura para mim no Eberic, nossa, ficou, deu uma diferença, deu uma S de quase dois centímetros quadrados de diferença, Gustavo, por quê? Não, eu ia falar, tipo assim, se você calcula alguma coisa, o meu dá 10 e o seu dá 12, certo? É, exatamente, é, foi o que fez, eu fui pelo Iopanã, deu uma diferencinha de meio centímetro quadrado, aí o João rodou, tá, deu uma diferença, mas não gritante, né, sim, sim, o meu não ficou tão exagerado, o meu ficou um pouquinho mais carregado, mas eu, a gente adota em favor da segurança, mas o programa, ele calcula com uma inércia global, isso é o conceito principal, uma inércia global, imagina um prédio, um prédio rotulado, o primeiro vento cai tudo. Não, com certeza, a fundação, a grande maioria dos casos, pilar, aliás, sempre engastado na base, e aí existe o conceito de mola na fundação, blá, blá, que é tudo mais chutado ainda, engenharia pessoal, engenharia de estruturas, né, a gente vê na faculdade integral, derivada, matriz, um monte de conta. A prática da coisa mesmo, da engenharia de estrutura, tem muito chumcho, como diz o Gaúcho, muito chumcho. Tem, tem. Então, assim, por isso que não adianta querer, ah, eu fiz a conta aqui, deu 3.17, é, 3, 4, mesma coisa. Sim, exatamente. Então, é o meu jeito de ver, um pouco de coisa de André, né, o Helber conhece, conhece, assim, é um pouco o jeito que a gente enxerga, aí, né, assim, lógico, existe norma, existe tudo, a gente segue, mas a gente tem que ter o feeling, né, aquela coisa do conceito, que aí entra o pessoal da mão de obra, né, eu sempre brinco, esses caras já fizeram muito, então, dá uma atenção, o cara, quando o cara chama e fala assim, viu, tem muito ferro, ou já teve caso, e eu vejo, o cara fala, viu, não vou fazer isso aqui, porque tem pouco ferro, acho que vai dar zebra. Só que era uma situação diferente, a laje estava no outro sentido, você tinha um vão de 10 metros, só que a laje estava nos 10 metros, então a viga aqui da frente, era baixinha, né, mas o cara, o que o cara fez, me ligou, falou, viu, vem aqui, porque eu acho que esse negócio está errado, por quê? Realmente, se a laje estivesse no outro sentido, para 10 metros de vão, a viga de 50, não passava nunca. Exatamente. Por isso que eu falo, é importante essa parte da prática, e do conhecimento, aliar as duas coisas, tem que ser, não tem como, não tem como, você fazer um carro, um só pensa na lataria, o outro só pensa no motor, mas aqui, junta, não cabe o motor na lata, não anda, o volante está ao contrário, assim, tem que ser junto, pessoal. Por isso, é, por isso que eu quis trazer você aqui, Gustavo, para a gente falar um pouquinho, que eu fiz questão de fazer essa live, porque eu e o Gustavo, nós iniciamos a conversa nossa, no mês passado, o Gustavo estava com um compromisso lá, com o Daniel, finalizando os cursos do Daniel, e agora a gente retomou, e falou, vamos fazer uma live, porque a intenção é essa, né, Gustavo, mostrar para o pessoal, como vai ser, porque nós vamos rodar vários, né, nós vamos, vai iniciar pelo primeiro, claro, depois virão outros, vamos calcular, sobrado, uma casa-terre, China, muro de arrimo, muro de arrimo, a gente vai trazer uma sequência, mas sempre nessa didática, a intenção do nosso curso aqui, né, Daniel, o Gustavo, que vai gravar, é realmente ensinar você, a realmente calcular, e não ficar jogando a estrutura, e não entender o que está acontecendo, é essa análise aqui, que é isso que nós vamos rodar no curso, né, nos cursos que vai ter, essa didática principal. Beleza, beleza, Elber, eu acho que assim, a gente já falou, várias, lógico, assim, assunto pessoal nosso, eu gosto de falar bastante, mas, assunto tem de monte, a ideia é que nem o Elber falou, fiquem atentos, porque vão vir várias novidades aí, do Elber, uma parceria nossa, a gente tem o Daniel também aí, que é parceiro, mais na parte da metálica lá, então, o pessoal sempre, o que eu gosto, tanto no Elber quanto no Daniel, é isso, é essa boa vontade de passar, de compartilhar conhecimento, não é assim, ah, eu sei, o meu canal faz, esse aqui é o jeito certo, não, é de compartilhar conhecimento, e é só assim que a gente anda para frente, senão não tem jeito. Exatamente, Gustavo, e a gente tem que, eu procuro trazer, eu sempre falo que todos nós temos limitações, falo muito com o Engenheiro Felipe, Oliveira, do canal Engenharia Ativa, a gente está sempre trocando ideia, tem coisas que eu pergunto para o Felipe, tem coisas que ele pergunta para mim, a gente está, tem coisas que eu vou perguntar para o Gustavo, a gente está sempre, está sempre trocando ideia, ninguém, ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor que ninguém, mas o que eu procuro trazer aqui, né, Gustavo, o pessoal, por isso que o meu canal, ele alavancou bastante, primeiro, eu tento ser o mais simples possível, tento falar a forma mais didática possível, né, que nem falei no ESC do Puro do Gato, a gente, eu considero muito os construtores, a gente tem que respeitar os construtores, e a gente tem que trazer o conhecimento, tem, tem que falar de norma, tem, mas tem que valorizar, e valorizar muito ali a prática ali, os construtores, os caras que estão executando ali, então, os nossos cursos, eles vão ser realmente nesse, nesse formato, bem, voltado para você estudante, você engenheiro recém-formado, engenheiro mais velho também, podia fazer, não tem problema nenhum, está sempre aprendendo, né, Gustavo, mas viu, Gustavo, você vai voltar em outras ocasiões aí, umas duas semanas e volta, pode falar um pouquinho mais, um assunto legal, se você quiser falar, dessa questão da vinculação ali, da fundação, acho que é um assunto legal, para você poder falar com a gente aqui também, seria legal. Sim, sim, questão do Pilar nascer em liga, que dá muito chavuz aí. Isso, isso. É, vamos marcar daqui umas, daqui uns 15 dias, a gente volta numa quinta-feira, a gente fala essa parte aí, se apresenta para o pessoal no TQS, aí vai ser show de bola. Sim, sim. Gustavo, fica à vontade aí, busca mais alguns esclarecimentos, que já falamos alguma coisa, aí o canal é seu, brother. Ó, cara, eu, o que eu tinha programado aqui, até que saiu meio no puro, né, e eu acho que uma primeira live aí, para a gente, primeira vez que eu estou vindo aqui no canal, o pessoal também conhecer, e, enfim, a minha didática, o jeito que eu enxergo um pouco, essa questão da engenharia, da estrutura, dessa aplicação de software, toda essa interface que a gente tem com a prática, e eu estou disponível aí, para voltar outras vezes, e para a gente começar realmente a desenhar, desenhar nossos cursos, né, e em breve está disponível aí para o pessoal, né. Maravilha, o pessoal perguntou, o curso sai mês que vem? Então, pessoal, tem um tempo, né, para a gente, o Gustavo, rodar isso aí, porque tem que rodar, tem que editar, e não é simples, né. E eu trabalho também, viu, gente. É, exatamente, é, exatamente, o Gustavo, tem gente que acha que é engenheiro, né, quer dizer, eu, eu brinco, uma vez, eu tive um professor, que a nossa, que a gente é moleca, a gente não percebe, eu tinha um professor de resmate, um puta de um professor, cara, nossa, muito bom, aprendi muito com ele, uma vez, numa correção de prova, estava conversando, aí eu perguntei, o professor, você trabalha? Aí ele falou, não, eu falei, então você não trabalha, você só dá aula, ele deu risada, e eu não saquei na hora, ele falou assim, sim, eu não trabalho, só dou aula, aí eu, pô, puta de trabalho, né, corrigir, mas que é trabalho, né, eu tinha aquela coisa, não, o cara está dando aula à noite, ele trabalha de dia, mas nada a vera. É, e você, e você está tomando conta, lá do escritório do André, né, então você sumiu lá, né, uma baixa de processos. Tem uma clientela muito já, o Molise tem uma clientela muito forte, né, na região, então não é fácil, mas, mas fica tranquilo, pessoal, o Gustavo vai, vai, vai gravar na sequência, eu acredito que não, a gente não vai fixar nenhuma data com vocês, aí, para não, para não deixar, mas em breve, muito em breve, aí, pode ter certeza que, a gente vai disponibilizar, estamos estudando a questão da plataforma, aí, não utilizar na Hotmart, tentando, tentando viabilizar isso aí, né, mas fica tranquilo, que em breve sai, com certeza. Ô, Gustavo, cara, um prazer aí, ter você aqui, cara, show de bola, pô, eu fiquei muito contente, temos certeza que o pessoal aí, ó, a gente, a gente programou uma hora, já passou de uma hora e quarenta, aí, e, cara, foi um prazer ter você por aqui, viu, brigadão, viu, Gustavo? Ô, eu que agradeço, cara, a gente, a gente está junto, né, a gente, a gente conhece há oito anos, e, retomando um pouco o contato agora, tá tudo uma correria, né, o pessoal da construção aí, tá, tá ficando louco, bastante serviço e tal, mas, bom, a gente volta mais vezes aí, até sair o curso, pessoal, eu vou vir aqui, falar umas abobrinhas ainda, espero que, assim, acredito que a grande maioria de vocês não me conhecia, espero que tenha, tenham gostado, que de alguma forma tenha mostrado alguma coisa diferente, compartilhado alguma ideia legal com vocês, que possa agregar aí, como uma experiência pequenininha aí, e, enfim, agradeço aí a atenção de todo mundo que ficou até agora, quem de repente veio e deu uma olhada também, muitas coisas para fazer, é isso aí, cara, vamos junto e compartilhando informações. Valeu, Gustavo, cara, brigadão mesmo, de coração, com certeza daqui, daqui umas duas semanas a gente vai, a gente vai voltar, vamos tentar, vamos tentar roteirizar aí um, para você voltar, nós estamos agora praticamente a segunda semana, a primeira semana que vem é primeiro, acho que dia sete, né, acho que é sete, é uma quinta-feira, acho que oito, se não me engano, acho que oito, aí a gente volta, a gente vai, vamos roteirizar, para a gente fazer então. Pessoal, brigadão, todo mundo que participou aí, uma galera aí, a gente teve mais de, mais de, uma média de 120 pessoas, que estiveram conosco nesse tempo aí, Lucas, Vanessa, Odaí, Felipe, Samuel, grande o Esclay, pulo do gato na área, dando sempre aquele apoio com a gente, o engenheiro João Fonseca, o Daniel, que eu lembro aqui, bom, não dá para lembrar de todo mundo, muita gente participou aí, unido, bom, muita gente, muita gente, não dá para falar a todo mundo, não, agradeço, obrigado aí pelo apoio, e, né, a gente vai, nós em breve disponibilizar esse curso para todos vocês, aí, deixa eu só responder uma perguntinha do, é, o engenheiro Douglas Costa, só uma perguntinha, três fiadas é suficiente para evitar infiltração por capilaridade, mas não esqueça de dar, é, é, então, a questão, o Pombo que perguntou, né, desculpa aqui, o Pombo, o gênio está perguntando, deixa eu, deixa eu pegar, respondo, ele perguntou aqui, antes de eu, é, está aqui, alguém me tirou, até quantas fiadas tenho que usar impermeabilizante, então, Pombo, na verdade, ali, o legal é você, a primeira, primeira fileira de tijolos ali, a massa, né, usar um introfugante ali, eu, lógico, vou recomendar o SOS concreto, que hoje, para mim, é o, realmente funciona, e depois, né, as três fiadas de cima, se você quiser usar uma gamassa polinérica, em especial, aí, flexível, com o, mas três fiadas é suficiente, mas o segredo está ali na, usar um introfugante, pessoal, vou trazer bastante vídeo para vocês, aí, sobre essa questão, aí, importante, aí, tá bom? Pessoal, valeu, mais, mais, obrigado, agradeço a todo mundo, aí, pelo apoio, show de bola, realmente, foi uma live muito boa, agradecer mais uma vez, o Gustavo, aí, o engenheiro Gustavo Luquezzi, tá? E, a gente, daqui umas duas semanas, a gente volta com uma outra live, aí, com o do engenheiro Gustavo Luquezzi. Beleza, pessoal? É isso aí, sabadão, tem mais um vídeo para vocês aí. Um grande abraço, fiquem todos vocês com Deus, hein? Um abração. Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Valeu, obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí